Fala, molecada! Eu sou o Lek e estou aqui hoje nesse dia ruim de mim! Puta, por que eu fiz isso com o meu boné, velho? Tá, eu tomara que quebrou a aba. Zé! Então, molecada, é o seguinte, mano, eu voltei aqui, cara. Nossa, há muito tempo, eu tô muito animadinho! Você tá animadinho? Ah, eu tô. Feliz, moleque? Então, molecada, é o seguinte, mano, estou aqui hoje pra... Pra comentar, pra conversar com vocês, cara. E aí, como é que você tá? Comenta aqui embaixo. Então, molecada, é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui, tá ligado? Pra mandar um beijo pra todo mundo que estava me esperando, menos pros homens, pros homens verdade. Um salve pros meus trutas aí, tá ligado? Que tava na guarda, que tava falando... Putz, o Lek vai parar de gravar, e aí, mano, acabou o canal? Não, gulizinho, o canal não acabou e o canal vai voltar mais zique como antes, entendeu? Explodindo! O que acontece, molecada? Eu queria comentar pra vocês aqui sobre algumas coisas que aconteceram nesse tempinho, tá ligado? Número 1, cara, essa notícia não é muito legal pra mim, tá ligado? Eu não fiquei muito feliz com isso, tá ligado? Nem um pouco, que foi que o nosso querido, o meu, pelo menos o querido cantor, morreu, cara. O ex, o cara morreu. Esse cara aqui, ó, o cara da gente fina, o cara da... Era massa, moleque! Ah, mas ele batia na mulher dele, você gosta dessas coisas. Não tô nem aí, eu gosto das musas do cara, vai. Eu acho louco o estilão do cara, meu irmão, tá ligado? E se você achou ruim, meu truta? Eu quero que tu vá, vá tomar no cu... Então, rapaziada, foi essa série de coisas que aconteceram, mano. Sério não, eu falei só uma. Então o ex morreu, tá ligado? Isso me deixou um pouco abalado, tá ligado? Um pouco triste, mas são coisas da vida, né, mano? Porque tudo que é vivo, morre, tá ligado? É o sentido da vida, é a morte. Tá ligado, gurizinho? Espanca a sua cabeça. Então, rapaziada, mano, outra coisa que aconteceu também, mano, foi que eu consegui comprar um celular, velho. Eu finalmente saí do celular, cara. Pra quem não sabe aí, tá ligado? Os meus vídeos todos até hoje no canal foram gravados de 1J3, editado de 1J3, postado no YouTube de 1J3. O meu, meu cu de 1J... Ex-vídeo de 1J3. Então, rapaziada, mano, eu comecei a trabalhar com esse tempinho aí, tá? Agora eu tô trabalhando, moleque. Tô registrado, gurizinho. Tô registrado. Toma. Na sua cara. Pra cara dos trouxas. Paulada. Só paulada. Toca aqui, gurizinho. Então, rapaziada, mano, foi isso que aconteceu. Eu comprei um celular. Peço desculpas pra vocês aí, porque aconteceu umas paradas também, mano. Eu ia comprar as coisas do YouTube lá e, tipo, eu gastei o dinheiro com pinga, com... Tá ligado? Com drogas. Cachaca. Molecada, não usem drogas. Cachaca. Drogas não fazem bem pra sua saúde, tá bom? Zé, pinga. Conselho tio Marco, tô? Tio Marco. Então, rapaziada, mano, foram essas séries de coisas que aconteceu, tá ligado, mano? O cara morreu, comprei um celular, não consegui comprar umas paradas. Mas, né? Como que era aquela mulher lá? Aquela gatinha lá, que canta os funk, tecos maloca lá, que tem o canal. Anitta. Cala sua boca, meu carinho. Dani Russo, gurizinho. Igual a Dani Russo fala, meu querido. Nada mudou. Mas estamos aqui com uma mudança, moleque. Trazendo a felicidade para os seus coraçãozinhos, tá bom? Pra você, uma pessoa triste, puta, cala, puta, puxa. Eu falei uns 70 puxa, cara. Puxa. Puxa a vida, puxa a vida. Pra você, molecada, que tá aí triste, tá ligado? A gente vai tentar trazer um pouco de felicidade para o seu coração, tá? Mas é isso aí, meus trutas. Só queria comentar isso pra vocês e avisar que irão sair vídeos novos toda semana, tá bom? Semanalmente. O canal Lec. O canal do Lec. O canal do Lec. O canal do Lec avisa que terá vídeos toda semana para você escrito aí, bonitos e bonitas. Seja bem-vindo e boa tarde. E um bom dia. Se inscreva no canal. E deixe seu like. Vamos pedir uma meta de vídeo pra esse vídeo aqui, guri. Meta de quem? Meta de vídeo pra esse vídeo. Meta de vídeo? Falei errado, gurizinho. Vamos pedir uma meta de like pra esse vídeo aí, guri. Vamos lá. Fala você, meu irmão. Quero ver. Olha a paulada. 70 likes. 70 não. 70 não. Vamos lá, gurizinho. 15 likes. Nossa. Peraí, vamos ver o like aí. 30. 30? Olha só. É uma jogada, hein? É uma jogada. A jogada é boa, hein? 30. E eu tenho uma ideia aqui, moleque. Se bater os 30 likes... Não, peraí. Eu gravo um vídeo jogando Free Fire com o meu irmão. Peraí, compartilha esse negócio aí. Compartilha aí, mano. Compartilha. A gente voltou, cara. Pede pra eles compartilhar. Compartilha pra gurizada. Chega de falar. Compartilha pra todo mundo. É isso aí, molecada. Mano, eu vim aqui mais pra comentar com vocês sobre o que aconteceu. Cala a boca, filho. Caralho. É isso aí, molecada. Eu vim aqui mais comentar pra vocês mesmo o que aconteceu nesse tempinho, tá ligado? Pedi desculpa pelo tempo que eu fiquei ausente, que isso foi uma coisa de um puto inseto. Mas agora eu voltei, meu querido. Mas é isso aí, rapaziada. Um beijo no seu coração. E até daqui a pouco. Tchau.